Opa! E aí? Givaldo, é você? Tudo bom? Sonhão, beleza? Sei que eu conserto tudo, faz tudo. Isso. Me mudei pra cá tem pouco tempo, primeira vez morando sozinho, ainda tô perdido com essas coisas de apartamento. Beleza, vamos ver o que tem pra fazer aí. É por aqui. Mas olha só, você vai tirar de letra, viu? Se tiver que fazer, a gente faz. Vamos lá. Tá. Você pode ver aí a pia, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Tá ruim. Aham. Mas o que que tem com ela? Não tá lavando as coisas. Como assim? Eu deixo o prato sujo aí, quando eu volto, continua sujo. Você tá falando a louça. Isso. Mas tá saindo água, né? É, mas você vê que a água bate no prato, ó. Não acontece nada, tá vendo? É, o estranho é que quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo aí dentro, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20, no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, já tava limpo. Mas lá é pia boa, né? É, pia boa. Mas aqui tá acontecendo com copo e com talher também, entendeu? Por isso que eu tô achando estranho. Copo? Givaldo, essa gaveta aqui, ó. Tá meio esquisito. Mas o que que houve com a gaveta? Não sei, não tá mais enchendo de roupa minha. Roupa limpa, roupa passada, né? É, isso. Tá, isso acontece mesmo. Porque quando eu morava com a minha mãe, aí eu descia pra andar de skate, eu pra ir pro play, assim, do prédio. Quando eu voltava, já tava cheio de roupa de novo. Entendi. Aí você veio morar sozinho, aí começou a ter esse problema. É, nunca mais... É, foi o que eu pensei mesmo. Essa porta aí também tá com um problema que eu não faço ideia do que seja. Mas o que que houve com a porta? Tem saído uns papéis aí debaixo dela que eu não faço ideia do que seja. Que tipo de papel? Uns envelopes com os números, umas palavras estranhas. Mas é tipo IPTU, NET, Light... É, isso mesmo. Aí vem os numerozinhos assim, os maiores, os menores. Os menores. Mais listrinhas assim. Mas mais gordinha. Exatamente. Mais boninha. É. Será que tem como consertar isso também? 500 reais. Fechado. Será que você também pode dar uma olhada na minha carteira? Já tá fazendo um tempo assim que não tá saindo dinheiro dela. Ó, você vai ver, ó. Daqui a pouco vai aparecer. É um pozinho preto que nasce do chão, sabe? Parece que ele brota. Não sei de onde surge esse pó. É só a gente esperar que ele nasce. Peraí. Só mais um pouquinho. Ele vai aparecer. Ó ali, ó. Acho que vi um ali. Tá vendo? A sua direita. Mais pra direita. Um pozinho preto, escroto. Ali, ó. Tá vendo? A gente espera mais um pouco que nasce mais. Peraí. Não, não, não. Ali, ó. Outro. Outro. Um pozinho preto. Ali. Caraca. Um pozinho preto. Um pozinho preto. Um pozinho preto. Beleza zero. Do eu posto. Um pozinho preto. Obrigado.